Galo, 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 Galo Boa tarde galera, o Globo Esporte tá no ar, mas agora a gente vai falar do Galo porque hoje, daqui a pouquinho, às quatro e meia da tarde, tem Juventude e Atlético com transmissão do Premier, jogo que vai ser lá no Alfredo Jacone e é por isso que a gente vai lá pro Rio Grande do Sul pra conversar com ela Maria Cláudia Bonucci, que tá por lá e vai falar notícias quentes mas num clima sim, é até meio friozinho, não é isso Bonucci? Boa tarde Fala Marcelo, boa tarde pra você, boa tarde a todos Olha agora até que tá suave, viu? Temperatura na casa dos 20 graus ontem fez muito frio aqui em Caxias, a mínima foi de 4 graus mas hoje deu uma esquentada Atlético chegou aqui a Caxias ontem à tarde e o Turco trouxe força máxima, viu? Só não vieram aqueles jogadores que seguem no departamento médico, né? o Jair, o Zaratio e também o Keno além dos novos reforços o Gêmer, o Pedrinho, o Alain Kardec que até participaram do último treino aí em Belo Horizonte já estão integrados ao grupo mas como a gente sabe, eles só vão estar disponíveis, né? a partir do dia 18 de julho, que é quando reabre a janela de transferências quem tá prestes a ser anunciado é o Christian Pavon, atacante argentino de 26 anos já tá em Belo Horizonte, ele que é ex-Boca Juniors, né? e já tem um pré-contrato assinado com o Atlético desde o início da temporada tá só aguardando os últimos trâmites sobre a partida de hoje um cara que tá cotado pra iniciar jogando é o Rubens, garoto da base do Galo que já jogou na defesa, no ataque, no meio de campo e falou sobre isso, olha só os meus companheiros me dão muita confiança me ajudam muito pra quando eu entro em campo nos treinos a gente conversa muito comigo eu sou um dos mais novos da equipe é um jogo que a gente vai com toda a força pra poder voltar de lá com os três pontos porque é muito importante pro campeonato e se tiver que jogar em outra posição tô à disposição também pra poder ajudar Paradinha rápida agora no Globo Esporte e na volta Maria Claudio Bonucci também volta ela vai escalar o galo pra gente e também tem o Abelão que vai parar já já um top exclusivo com o técnico Abel Braga que decidiu se aposentar não sai daí não este vídeo é um oferecimento de 1xbet casas de apostas esportivas patrocinador oficial do Barcelona Chelsea Liverpool Lyon entre outros e para começar a apostar é muito fácil deixei um link no primeiro comentário fixado é só clicar se cadastrar e utilize nosso cupom para ganhar seu bônus Jair tá de volta e já já tem bola rolando com Juventude e Atlético às 4h30 na transmissão do Premier no Alfredo Jacone e é por isso que a gente volta para o Alfredo Jacone porque Maria Claudio Bonucci está posicionada para trazer a escalação do galo para a gente Bonucci então Marcelo apesar de ter trazido todos aqueles jogadores que tem à disposição o técnico Antônio Mohamed pode poupar algumas peças visando o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores que é contra o Emelec na terça-feira que vem aí em Belo Horizonte se ele for para campo com força máxima o galo deve ser mais ou menos o que a gente vai ver aí no campinho com o Everson no gol Mariano na direita formando ali a linha de defesa com o Nathan Silva Gino Oralonso Guilherme Arana no meio de campo o Alan Otávio que vem substituindo o Jair lesionado o Nátio e no ataque Ademir Rubens e Hulk podendo pintar também por aí nesse ataque o Eduardo Vargas a gente está com a imagem bem aberta aí para vocês de casa poderem ver como está bonito aqui o gramado do Alfredo Jacone está em excelentes condições então promessa de um bom jogo logo mais às quatro e meia da tarde muito obrigado Bonucci um bom trabalho para você a gente segue daqui porque a gente vai falar de um cara que sempre foi muito coração muita emoção é o Abelão que se aposentou como técnico de futebol mas não vai ficar muito tempo longe não o Eric Faria vai trazer para a gente agora uma entrevista muito massa com ele essa é a história de um vencedor mas ele não colecionou apenas campeonatos eu não consigo ver sem amigo Abel Braga Abelão tudo com ele é como o apelido no aumentativo quem trabalhou quem conviveu quem dividiu um bom vinho sobre o quase setentão Abel Braga só há coisas boas a serem ditas na segunda-feira ele nos recebeu na sua casa no Leblon e não foi para uma entrevista qualquer Abel Braga pôs um ponto final na carreira de 37 anos como técnico eu ia fazer isso no final do ano ou ia fazer junto com o Fred ainda falei para ele vamos parar junto mas não deu não aguentei a parada estava muito pesado esse 2022 que seria o ano derradeiro virou apenas um semestre foi intenso eliminado antes da fase de grupos da Libertadores botou a cara no protesto da torcida no aeroporto ganhou a Taça Guanabara e quebrou um jejum de 10 anos do flu sem conquistar o título carioca mas a rotina de viagens e o calendário pesado no Brasil anteciparam a decisão quatro passagens 354 jogos é o segundo técnico que mais vezes comandou o tricolor três títulos estaduais e um brasileirão e pensar que o Fluminense foi o último clube do Rio a investir nele como treinador caso eu me chamo não me chamo poxa aí tá sem treinador eu falo assim pô não vê nem meu nome de jornal parece que tem um dos caras o que é que eu fiz pra esses caras enfim veio o convite em 2005 isso depois de já ter dirigido os outros três grandes cariocas os três primeiros jogos três porradas eu falei pô os caras vão me derrubar terminou onde começou como zagueiro ainda adolescente virou o nome de um dos campos do CT foram 23 equipes 10 títulos estaduais nordeste sudeste sul Porto Alegre a metade vermelha comandou o internacional sete vezes 338 jogos o técnico que mais vezes trabalhou no Colorado é também bicampeão gaúcho campeão da Libertadores e mundial um grenal é um negócio de louco então há muita discussão mas a discussão ela só ia até que o greniste falasse assim pô cara já ganhei a Libertadores duas vezes vocês nunca ganharam quer falar o que? acabava a discussão Abel sempre foi assim espontâneo coração como disse no início um colecionador de títulos e amigos e cinco anos atrás no capítulo mais triste da vida dele o futebol foi um suporte importante o filho João Pedro então com 19 anos morreu vítima de um acidente doméstico claro até isso eu devo também muito porque amenizou no primeiro jogo que eu fiz foi contra o esporte os jogadores estão perfilados o Lucha me chama para perfilar junto com ele o time do esporte no Fluminense naquele minuto de silêncio aquele minuto de silêncio no Maracanã aquilo foi como é que pode ficar um minuto de silêncio daquele jeito pessoal nem espirrar ninguém espirrar ninguém tossir ninguém dar um grito não tivesse futebol ia ser muito difícil Abel Abel eu nunca mais fumei posso te dar um abraço durante cinco anos mesmo com essa dor Abel não parou e nos ensinou como seguir agora no futebol ele quer continuar só que numa outra função como coordenador técnico acho que tudo que eu aprendi eu já passei eu vou passar ainda mais se eu estiver fora do campo não quero ser executivo não quero ser diretor técnico quero ser um coordenador técnico vamos esperar e torcer para que a breve aposentadoria acabe logo caras como Abelão fazem muita falta ao futebol Globo Esporte está ficando por aqui mas amanhã tem esporte espetacular com o resultado do jogo do Atlético e também Calou, calou Calou, calou Calou, calou